Eu vou mostrar o sitezinho que mostra um negócio absurdo E a gente vai fazer junto aqui Eu vou pegar o site aqui, que é esse aqui Peguei já, cara que foi bem rápido Pô, speedrun, acho que eu... Pô, dois segundos e meio? Ah, tá em inglês, só que eu vou traduzir pra vocês Ah, pro italiano, tá? Imagina, eu falo italiano aqui Eu sou muito bom Pô, ia ser irado, ia ser irado Do nada eu começo a falar italiano Tá ligado isso aqui? Isso aqui é aquele meme Você já deve ter visto um meme O pessoal colocar alguma coisa aqui e tal Tipo, ah, ou você deixa essas pessoas morrerem aqui Ou essa pessoa morre aqui, tá ligado? Então a gente vai fazer Se eu não me engano são 20 ou 30, alguma coisa assim Ah, é em inglês, tá? Mas eu vou traduzir pra português Vou falar em português com vocês A gente vai ler juntos aqui Vamos começar aqui então Ó, não Um carrinho vai acertar 5 pessoas Você pode puxar a alavanca E ele vai mudar de track, né? Vai mudar de pista e vai matar uma pessoa só O que que você faz? O que que você faria no chat? Eu acho que eu puxaria Porque tipo assim É melhor 5 É melhor 1 do que 5, né? Ele morreu 1 do que 5 Matação 1 Matação 1 Mataria o 6 Passa em cima do 5 Depois vai no 1 Primeiro pega uma arma Você puxa a alavanca A gente vai trocar Pum E vai só morrer Justo, justo Morreu, é isso Tá A maioria concordou comigo 77% concordou comigo Justo É Tá, esse aqui é interessante Ahm Esse aqui Ou ele mata 4 pessoas Ou 5 Eu acho que pelo número ainda É melhor a gente matar 4 do que 5 morrerem, né? Todo mundo de acordo? Pode ser? Tá, vou matar 4 Pode ser? Mata 4 Melhor Tá 66% concorda com a gente Justo Beleza Ó não Um carrinho Ele vai matar 5 pessoas Ou a gente pode puxar Mas ele vai destruir todas as nossas economias Da minha vida inteira Mano Mas são minhas economias, tá ligado? E aí vou matar as pessoas Ah, tô nem aí Tipo assim Eu não conheço ninguém, mano Eu não conheço ninguém Eu não vou perder tudo que eu tenho de grana, mano Com essa grana eu posso comprar outras 5 pessoas Se eu precisar Eu não conheço ninguém aqui Tipo assim Se fosse da minha família Beleza Mas são pessoas aleatórias Mano Mesmo economiza a minha vida inteira, cara Mano Eu tô nem aí Eu vou matar 5 pessoas Morreu Haha 30% Ih, eu vou ser cancelado? Será? Não, né? É porque só 30% concordam comigo Acho que não Acho que não Isso aqui é interessante, mano Eu sou no trilho E eu posso puxar a corda Eu posso matar 5 pessoas Aleatórias Ou eu posso me matar Mano, eu vou matar 5 pessoas aleatórias Eu não quero morrer Nossa, cara Mano Concorda? Vocês concordam comigo? Vocês não tem medo de falar? Vocês não tem medo de falar? Mano, eu mato 5, cara Com certeza eu mato 5 Tá, é isso Valeu Ó, a maioria concordou comigo, mano Tá Vamos lá O carrinho tá chegando em 5 pessoas Ou ele pode matar 5 pessoas Ou ele pode matar A cópia original da Mona Lisa Não, vai matar A Mona Lisa, né? Não, pera aí Ok, Mona Lisa vale sei lá quantos milhões Tá, ok Mas, mano É um quadro ainda, né? Um quadro não vai chorar Se passar a coisa por cima dele Então ia tirar a fila do... É, mano Ia ficar sem fila, mano Porque deve ser um saco lá, cara No museu Agora eu vou acabar com a fila É Mano, aqui, ó 83% concorda comigo Eu acho que é o mais justo, assim Ih, pera aí, pera aí, pera aí Vamos lá O carrinho tá chegando num cara rico E ele vai me oferecer 500 mil dólares Pra puxar a alavanca E vai matar uma pessoa aleatória Mano Vamos lá Vamos fazer a lógica, tá? É um por um Uma pessoa por uma pessoa É um por um Ok Só que uma pessoa Eu vou ganhar 500 mil dólares Outra eu não vou ganhar nada Né? Mano, o capitalismo, cara É o capitalismo, mano É assim que funciona, mano Se o cara me desse mais É tipo Ô, o câncer vai me dar Pra não te matar É tipo isso, cara Ele te oferece Não quer dizer que vai te dar de fato Sim Mas isso aqui nem me ofereceu É melhor ter, tipo A chance de ter Do que eu não ter nem a chance de ter Né? Vai que realmente ele me dá 500 mil dólares É, vou puxar Caguei O cara morre Pô, e ele ainda sai com 500k Let's go O carrinho vai atropelar 5 lagostas Ou você pode puxar pra matar um gato Mano, eu vou matar a lagosta, cara Óbvio Isso é muito óbvio Muito óbvio Porque o gatinho é muito mais fofo do que a lagosta Mano, o gatinho é muito mais fofo do que a lagosta Não tem por que matar A lagosta eu como ainda Passa por cima e ainda como No jantar Não, não Vamos matar a lagosta Não tem por que deixar o gato vivo, cara Valeu Easy Ué, a maioria conta comigo Tá, vamo lá Ou o carrinho passa E um grupo de 5 pessoas que tão dormindo E eu não vou sentir dor Vão só morrer Sem sentir dor Ou ele passa uma pessoa que tá acordada Ah, passa uma pessoa que tão dormindo, né? Não Passa uma pessoa que tá acordada Melhor, é melhor Matar as 5 Mas vão mais pessoas morrer, mano Assim, de qualquer forma Tipo, ok Não vão sentir dor Legal Mas elas vão morrer de qualquer forma ainda, cara Vamo tentar, tipo assim É... Dar mais valor ao número Se pá Pode ser Não, eu vou matar só uma, cara Eu vou matar só uma Valeu Morreu Ó, a maioria concorda comigo, mano Tá, isso aqui é interessante Esse aqui É um carrinho Que eles saindo Matar as 5 pessoas Que se colocaram Elas se amarraram No... Na pista Ou eu posso puxar a alavanca E matar uma pessoa Que caiu acidentamente Mano, eu vou matar a pessoa que Assim, mano Elas se colocaram Elas tão até felizes aqui Não, aí tipo Não entra... Aí não entra o número Aí não entra o número Elas escolheram Então elas conseguiram o que elas quiseram Aí, ó A maioria concorda comigo A maioria concorda comigo Tá Esse aqui é interessante Vamo lá Um carrinho tá indo aqui Não tem como você mudar É... A de pista Mas se eu puxar a alavanca Ele vai ir mais rápido O que pode ser menos doloroso Pra galera Né? Porque tipo Pô, imagina o trem Passando devagarzinho Você Porque um voo muito rápido É melhor um rapidão Pra você morrer logo Do que um tipo Esmagando você Eu puxaria Eu puxaria pra ele ir mais rápido Então esse aqui tá safe Com certeza É, vou puxar Nossa, velocidade Nossa É rápida Puts, mano Esse complicou, hein Tá, um carrinho Tá indo pra cá Pra matar um cara E eu posso puxar a alavanca Pra não matar ninguém Mas o meu pacote da Amazon Vai chegar atrasado Mano, vai chegar atrasado Meu pacote, mano Eu não quero que chegue atrasado Meu pacote Vai atrasar uns diazinhos Tudo bem Tudo bem, tudo bem Pronto, eu não matei Mas putz, agora Vou demorar um século Pra chegar a parada Tá bom Carrinho tá indo aqui Matar meu melhor amigo Meu melhor amigo Esse aqui Ou eu posso puxar a alavanca E matar 5 pessoas aleatórias Ah, mano Eu vou matar 5 pessoas aleatórias Esse é meu melhor amigo, cara É, meu melhor amigo Não vou É, sim Todo mundo de acordo, né Todo mundo de acordo Meu melhor amigo Eu vou usar óculos ainda, cara Tá bom Pronto Valeu Mas meu melhor amigo, cara Vai que um desses aqui, sei lá Alguém que ninguém goste Tá ligado Um cara que pate na esposa Esse aqui, sei lá Chuta a criança Esse aqui, sei lá Vá no supermercado E abre a garrafa de leite E bebe direto Da prateleira Depois devolve Como se nada tivesse acontecido Uma outra pessoa passar lá e comprar Ele usa óculos ainda, mano Deixaria um trem Bater em uma pessoa Que usa óculos, não Putz, ok O carrinho tá indo matar 5 pessoas Eu acho Ou eu posso Puxar a alavanca E matar uma outra pessoa aleatória Eu acho Isso que eu acho Que tá acontecendo Porque eu esqueci meus óculos Eu não tô vendo direito Eu sei que vai passar Uma pessoa que eu conheça Putz, não tem como saber Então tem que ser pelo número, né Pô, mano Meus óculos, cara Meu Deus Eu vou puxar, vou puxar Vou puxar Matar uma Eu não conheço mesmo Olha, 50%, 50% Caraca, 50, 50, mano Igualzinho Tá, então eu posso Ou matar meu primeiro e primeiro grau Ou de segundo grau É isso? Mato todo Mano, eu vou matar ainda Pelo que tem menos, né Né? Pelo número, pelo número Pelo número Então, é Não, eu morri Valeu 70% concorda comigo 70% concorda comigo Então eu sou certo Isso é polêmico, mano Tá Um carrinho Ou mata 5 véio Ou mata um bebê Mata os véio, cara Já foi Já deu de véio A criança vai viver ainda Mas a criança pode, sei lá Pode ser uma pessoa muito horrível Tem isso também Vai que ela cresce E vira um ditador Sanguinário Mas os velhos é perto da morte É, então é melhor matar os véio É, é injusto, é injusto Deixa o bebê viver É isso Nossa, o que que é isso, mano? Tá Ou ele mata 5 clones meus Idênticos a mim Ou eu me mato Mano, eu vou matar meus clones, cara What the fuck? Eu não quero que tenha clone meu É bom que eu mato meus clones Fica só eu já Por que que eu teria clone? Isso não é legal Mano, eu mato os clones de boa Não, eu sei que eu nem vou pensar, mano Não era pra ter clone meu Eu, hein 86% Meu Deus do céu Vamos lá Tá, vamos lá Ou ele vai direto numa caixa aqui Que essa caixa tem 50% de chance de ter 2 pessoas Ou ele pode ir aqui E essa caixa tem 10% de chance de ter 10 pessoas Eu arriscaria 10% de chance, mano É muito menor a chance É bem menor, né Mas se for, se tiver pessoas São 10 pessoas Então, tipo assim Ou aqui é 10 ou é nada Ou aqui é 2 ou é nada Só que aqui tem muito menos chance de ter 10 Do que aqui tem 2, entendeu? É melhor puxar, é melhor puxar, mano Eu tenho que ser muito azarado Pra, tipo assim, ter pessoas aqui Porque é 10% de chance, mano Não, eu vou puxar, vou puxar Com certeza Não tem ninguém Let's go Não tem como saber, não tem como saber Tá Ou o carrinho mata 5 robôs conscientes Ou ele mata 1 humano Eu vou matar 5 robôs conscientes Tô nem aí, mano É um programa ainda? Não é só, tipo Baixar no Baixa aqui de novo A consciência Mata o robô O robô dá pra, tipo Ó, vou construir outro robô Vai ser que Detroit começou Não, mas é verdade, mano Pô Assim, eles não vão sentir dor, eu acho Vão? Os robôs? Só vai ser ruim, né? Ah, não, peguei Valeu Ó, não A mãe nem concorda comigo Não, ganhei, ganhei Meu Deus do céu Deixa eu ler aqui Peraí, peraí, peraí Tá Ou o carrinho Acerta outros 3 carrinhos Que junto no total Vale 900 mil dólares Ou ele vira pra cá E acerta um outro carrinho Que vale 300 mil dólares Bom, né? Melhor você destruir um carrinho Que vale 300 mil dólares Do que 3 900 mil dólares, né? Não faz sentido isso É só puxar Só puxar Tá Um carrinho tá lançando 100 quilos de CO2 por ano Que mata 5 pessoas em 30 anos Você pode puxar A alavanca pra ele destruir o carrinho E ele vai parar de produzir Gás carbônico Ok Vamos, né? Não tem porquê É, mano, é melhor destruir Ele vai matar pessoas, né? Tipo, em 30 anos Ele vai matar 5 pessoas Melhor destruir agora Problema de Enem Problema de Enem Se eu não puxar, ok O carrinho vai funcionar ainda, né? Mas ele vai matar pessoas Eu vou puxar então Tá, eu sou uma pessoa Eu sou uma pessoa que vou reencarnar Vamos lá Tem 5 pessoas aqui Que serei eu E tem eu também Quer dizer, eu não tô aqui ainda Mas eu vou morrer E eu vou reencarnar Nessas 5 pessoas aqui Tá, então esse aqui não sou eu Nem esse aqui sou eu Mas eu vou reencarnar ainda Nessas pessoas É, exatamente isso Você vai reencarnar Em todas as pessoas desse problema Eu não entendi esse Eu não entendi Calma aí Não tá falando que esse aqui sou eu Na verdade esse aqui Eu serei todos esses aqui, entendeu? Bom, é melhor matar Esses aqui Porque eu vou sofrer 5 vezes, né? Eu vou morrer 5 vezes Da mesma forma Né? Eu não vou querer isso Não é melhor tipo Morrer uma vez aqui Né? Eu vou matar um Porque eu vou morrer só uma vez Se eu morrer aqui Ó, eu vou reencarnar 6 vezes Se eu morrer aqui Eu vou morrer uma vez pra um trem Se eu morrer aqui Eu vou morrer 5 vezes pra um trem Eu prefiro morrer uma vez Do que 5 vezes pra um trem Então eu vou puxar É isso Tá, vamos lá Então O carrinho tá indo pro nada Mas eu quero fazer uma pegadinha No cara que tá dirigindo Eu quero fazer pegadinha Eu vou fazer pegadinha Eu quero que do nada Uou Olha lá Vambora Do nada Só puxar Só eu tava sem fazer nada Pum, puxei Só pra mudar a direção Tá, vamos lá Um trenzinho Tá indo num cidadão do bem Você pode puxar Pra ir Um cidadão do mal Que ele joga lixo na rua Eu vou matar o cara que joga lixo na rua, mano Vou matar o cara que joga lixo na rua Ninguém mandou Eu vi você jogando lixo na rua Eu vi esse papel de bala Saindo do seu vidro do carro Eu vi esse chiclete saindo do vidro do carro Eu vi o chiclete Vou matar Vou matar o cara É, não tem por que não Vou matar Não, morreu Tá, um real de construção deixou o carrinho preso num loop eterno Se você puxar A alavanca ele vai explodir Mas se você não puxar Passageiros vão ficar em círculos por eternidade O que que você faz? Puts, mano Vocês iriam querer ficar, tipo, rodando em círculos infinitamente? Pra sempre? Eu iria explodir Eu iria explodir, pessoal Eu não iria querer ficar, tipo, girando pra sempre, tá ligado? Não tem por que Mano, me leva logo Vai, caguei Eu não quero ficar aqui pra sempre Não vou Não vou, não vou aguentar A não ser que, tipo, eu tenha uma vida lá dentro Tipo, eu conheço uma moça A gente tem filhos Uma família lá Pode não ser tão ruim assim A gente quer um ecossistema lá dentro Mas eu acho que eu vou ficar tonto também Então eu vou explodir É Pronto Tá Ahm Um trenzinho Ele vai matar o meu pior inimigo Eu posso ou puxar e salvar ele Ou posso não fazer nada E ele vai morrer e ninguém nunca vai saber Ah, eu vou puxar Eu vou matar o meu pior inimigo Não, melhor não, né? Eu não vou matar o cara É que eu não tenho o pior inimigo, mano Eu não tenho o pior inimigo Depende do que ele fez, cara É, ninguém nunca vai saber, né? Nossa, mas se ele fez algum mal pra minha família Por alguma coisa, tipo, muito ruim Beleza Ou se ele, sei lá Se ele roubou um lápis meu na quinta série Tipo, ah Tá, eu vou tentar Vamos lá Parece o pior inimigo Ele tem que ter feito um negócio muito ruim Tá, ele envenenou meu gatinho Beleza Então eu vou matar Envenenou meu gatinho Pronto Mentaliza isso Mentaliza isso Ah, ok Ou esse carrinho passa nessa pessoa E ela perde 50 anos de vida Show Ou eu puxo E passa por 5 pessoas E cada uma perde 10 anos de vida É melhor É melhor dividir É melhor dividir, né? Não, esse aqui ninguém morre Esse aqui, tipo, eles só perdem anos de vida É melhor cada uma perder 10 Do que esse aqui 50, tá ligado? Imagina que essa pessoa fosse morrer com, sei lá 100 E ela tá com 45 Aí, tipo, eu passo o carrinho em cima dela E agora ela vai ter 5 anos de vida Tipo, meio bosta, né? Mas, putz Esse aqui vai morrer com 100 Agora vai morrer com 90 Melhor Melhor as 5 pessoas Eu acho que é mais justo É mais justo Ninguém mudou pra estar no trilho também, né? É culpa minha É culpa minha Ninguém mudou pra estar no trilho Tá Pronto Não, não morreram Meu Deus do céu Tá, vamos lá Ou O carrinho Ele pode passar por 5 pessoas E matar as 5 pessoas Ou Eu posso mandar o carrinho pro futuro Pra matar 5 pessoas daqui a 100 anos Eu acho que eu prefiro matar 5 pessoas daqui a 100 anos Porque, tipo, eu não vou lembrar disso Ah, vai acontecer daqui a 100 anos Ok Mandar pro futuro Mano, daqui a 100 anos Tipo, ah, eu não vou ter que lidar com isso agora Já vou estar morto daqui a 100 anos Tanto faz Então, tipo, é Não vai nem lembrar disso que eu matei alguém Não, vou mandar pro futuro Caguei Manda pro futuro Pronto, daqui a 100 anos a quem morre 5 pessoas morrem Quero o quê? O que? O carrinho tá brincando comigo Eu tenho uma escolha Ou eu não tenho uma escolha Ou tudo já tinha sido determinado Desde que o universo começou Eu tenho uma escolha ou não tenho uma escolha? Eu não sei Eu tenho uma escolha Pronto A gente resolveu a filosofia E matamos 68 pessoas Quase 69 Droga Eu vou ter que refazer, mano